Eu queria um rosto que eu queria brincar da fada madrinha, da cindelada, que eu sou devoto até hoje. Meu pai falou, não vai ganhar. Eu não ganhei. Aí alguém anunciou assim, se alguém subir no palco e fizer alguma coisa, pode escolher uma coisa da barraca de prenda. Eu larguei da mão da mamãe e subi, foi, quero cantar. Já toda afetada. Cantei uma música muito famosa, chama a última canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. Quantos anos você tinha? Quatro anos. Música de velho que você cantou, gente? Tava na rádio, era sucesso. Eu falava que você repete o que você ouve. Não tinha empregada que ouvia a rádio gente inteira em casa, né? Não tinha Britney Spears na época. Imagina, você é 69, afim. Não tinha nem Caíps, era guspe. Você tá maluco, presta atenção. Era guspe. Ele tava fazendo Britney Spears. Imagina. O pai da Britney Spears tava no saco do pai dele ainda, você acha? Aí cantei. Escolhi o quê? Um cartucho rosa. Eu estou te contando tudo isso pra você entender que essa coisa de peitar a minha ideologia de vida, do que eu acredito, sempre foi muito inerente na minha vida. Quando a comédia de stand-up virou moda e moda, que o Marcelo Mendes foi me chamar pra fazer o risorama, eu perguntei pelo que é stand-up. Ele falou assim, me dando uma linha pena. É o que você faz nas boates, contando histórias pros viados, sua puta. Ele falou pra mim assim. Fui fazer o risorama com o Diogo, que virou o que virou. Muito humorista que eu vi nascer, torceu o nariz pra falar, a Nani não faz stand-up, a Nani é personagem. Eu ouvi Márcio Ibeiro falar isso dentro do... Não falou pra mim. Falou dentro do Teatro Folha. Não faz stand-up? Que eu não... A Nani não faz stand-up, a Nani é personagem. Por quê? Porque ela é maquiada e ela é produzida. Mas, gente, você é essa pessoa. Amor, então... Se você tivesse colocando essa... Se você tivesse colocando isso só pra fazer um personagem, e você não fosse a Nani People 24 horas por dia, eu até entendo. Mas você é essa pessoa, gente. Mas tem gente... O que eu tô te contando, eu conto isso aqui, porque muita gente vai nos ver, pra você entender que ninguém tem o direito de dizer qual é o seu limite, que nem você sabe. Até que você precisa usá-lo. Que tem a ver com o musical da Barbra Streisand, que ela fala, não faça chover na minha parada. Funny girl. Que ela canta, don't... Eu não faço péssimo em inglês. Don't say on my parade. Ela canta. E ela fala que... Haja o que houver, eu te disse que ele tem que acontecer. Ninguém pode fazer chover na sua parada. Não venha dizer, dá meu doce. Então, tem a ver com tudo isso, essa inquietude de me querer fazer, em tornar viável, em ser feliz no que eu tô fazendo. Mas o stand-up, ele te deu, calhou, obviamente você já fazia disso de outra forma e tal, em outros lugares, não nesse circuito que nasceu depois, mas também te deu uma puta impulsionada também, né? Não, e me renovou. Calhou, né? E me deu uma juventude, né? Me apresentou pra um público jovem, pulsante, pensante. Eu devo... Eu cito nomes. Luiz França, por exemplo, não deixou eu morrer nunca, porque eu deixei... Tem humoristas que vai por temporada. Tem humoristas que nasceram que foram por temporada. E aí ficou definido claramente que era o circuito Broadway ou off-Broadway. Aí ficou na moda hoje em dia fazer o tal do off-Broadway, que eu acho uma perda de tempo. Por exemplo, vão falar que é... Ah, a Nani tá vendo. Mas eu acho uma babaquice fazer um festival de laboratório de comédia. Como assim festival de laboratório de comédia? O pessoal, o pessoal que você ouve, não sei lá onde aí, fazer laboratório de comédia. Você vai no laboratório de piada. Você vai um monte de gente que paga uma miséria pra te assistir, você não ganha caixinha pra... Uma noite, não é um festival, é uma noite. Mas tem gente que a noite inteira é toda semana. E outra coisa, como é que você pode dizer que aquela piada não é boa se olha uma plateia, não riu? Chico Anísio, que é o mestre, dizia, você só sabe se a plateia, se a piada é boa depois de testá-la em muitos públicos. Eu concordo. Como é que você vai fazer... Aí você faz um vídeo, põe lá, se o vídeo foi visto, tá... É uma concepção equivocada. Eu entendo, mas vou te defender por outro lado. É o seguinte, tem muita gente que não tem esse vum, vum, vum de testar e jogar coisas em qualquer espetáculo. Tem uma certa insegurança com o testar coisas novas. E essa noite acaba dando uma liberdade pra uma galera de testar coisas novas. Só que se não funciona, não faz de novo. Como é que ele sabe se é boa ou não? Porque às vezes, quando não funciona naquela plateia, é difícil funcionar em outra. Porque é uma plateia tão aberta pra ver o novo... A plateia também tem que ter talento, Rafinha. Por isso que eu não aceito ninguém abrir meu show. Porque quando você vai, as pessoas vão te ver, você faz um nome. Tina Turner disse isso, ela abriu a mão da fortuna com o Ike Turner. Porque ela não queria abrir a mão de um Turner. Porque não se abre a mão de um nome. Você vai ser lembrada pelo seu nome. É a sua marca. É a sua energia que tá ali. Então quando as pessoas vão ver Nani People, ver Rafinha Basso, elas vão ver o Rafinha Basso. Por mais que tenha um humorista que abra, é café com leite. E mais, este café com leite, se for mal apresentado, pode azedar o prato principal que é você. Eu, ah... Vão me queimar. Não, 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 não. Podem queimar. Posso falar? Eu não... Não abre o show. Não, não, não. Aí sabe o que fala? Ai, mas você não tá dando chance pra mais novo. Mas, amor, eu não sou laboratório. Eu não sou prateleira de experiência, eu não sou. O meu trabalho já tá enraizado. Eu penso, desde a música que o público tá ouvindo quando vai entrar, cada solo meu tem uma trilha sonora. Tem um solo meu que é Beth Miller. Tem um solo meu que é de musicais. Cada um tem uma coisa. Então, assim, aí chama uma pessoa pra abrir o show, que virou moda isso. E aí, o humorista só é legal quando deixa o Mané lá abrir o show. Eu não sou legal, então. Aí, sabe o que o produtor já fala? A Nani é de outra escola. A Nani não tem essa, não. É uma coisa que você queria pegar o bofe e mandar a amiga chupar primeiro que você. Não tem, você tem que dar conta do recado de tudo. Eu entendo. Vou me queimar viva agora. Não, não, não. Eu pensava assim também. Eu pensava da mesma forma. Eu falava, gente, é o seguinte. Obrigado, obrigado. O microfone... Obrigado, meu amor. Muito gostosa. Eu... Ah, água delícia. Ah, que água delícia. Eu pensava um pouco assim, sabe? O microfone tá ali, me esperando. A primeira pessoa que tem que tocar e sair dessa luz sou eu. O circuito, os meus outros colegas me fizeram entender, e eu entendi perfeitamente que também é um pouco minha responsabilidade ajudar um pouco a cena. Mas você pode ajudar diferente. Eu também já ajudava, mas dar espaço pra alguém se apresentar numa plateia já constituída é uma oportunidade muito legal. É uma diferença que a gente faz na vida de alguém que é muito grande. Duas vezes. O que aconteceu? O meu telefone começou a tocar, disparar, perguntando. Você indica fulano de tal, tal, tal. Já fechou com você. Eu falei, quem é fulano de tal? Usava teu nome, é isso? É, também não... Aí eu falei assim, não, não. Não, né, Lilia? Não, ué? É. Foi não. E não foi uma vez só. Foram três. A terceira acabou. Eu falei, não quero mais ninguém abrir meu show. Eu estou te contando coisas do nosso Day by Day, porque assim, nós estamos saindo, tentando fazer acontecer, trabalhando com 40% da pandemia. Eu sou, talvez, uma das poucas, únicas, cinco humoristas de São Paulo que está com solo em cartaz. Só em cartaz? Só em cartaz, do Tchato Renação. Sextas, às oito e meia da noite. Ah, eu não sabia que você estava em cartaz. Então, você não sabe da minha... Você não vê meu camarim, querido? Você não me segue no Instagram, Rafinha? Você nunca nem me comeu? Eu vá se fuder, certo? Eu te sigo. Eu vejo até os teus... Filhos. Que você posta no WhatsApp. Até isso eu vejo. Pra você ver. Eu estreiei esse solo. Eu idealizei pra estreia no ano passado, chamado Nani é Pop. Eu tinha acabado de fazer um reato chamado Popstar. E eu vi, há muitos anos atrás, um show de Chico Anísio, chamado No Paon, Eu Conto, Vocês Cantam. Ele cantava música, estava um DNA das pessoas. Me encantei com isso. E eu sempre procurei cantar no meu solo, porque a música faz parte da minha vida. Faz. Comecei a minha história cantando. Cantei muito em casamento. Depois você vem em casa cantando Chacrinha, mas enfim. Aí, quando eu fiz Minhas Verdades em 2015, que eu fiz 50 anos, lancei minha biografia, eu cantei seis músicas, mudando cada capítulo do solo. E o pessoal gostou. Aí o Ricardo Severo, que eu trabalho com ele já há 20 e poucos anos, conheço um maestro maravilhoso, faz trilhas lindas, está premiado. Faz um show com músicas que todo mundo cante. Músicas bregas, que está no DNA pessoal. Tipo, qualquer dia, a qualquer hora a gente se encontra, seja onde for, meu amor, aí se eu pudesse te abraçar agora. Essa música não é brega, essa música é bonita, gente. Mas não estou falando de música brega, estou falando de músicas que estão no DNA das pessoas que estão. Eu não vou deixar que sou louco. A vida sem amor não tem sabor. A reza sem amor não tem louvor. Seja que estado for, o amor causa furor. Senhoras e senhores, hoje nós vamos cantar e decantar o amor. Começa, pronto, é seco, começa assim, tudo escuro. E a primeira música? Eu não vou negar que eu sou louca por você, tô maluca pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, tá fechado? Curtindo. Aí eu começo a abrir. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria. Meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, meio alucinado, meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor... Quem canta essa música? Zezé de Camargo. Eu vou ter que cortar, porque é o pai da Vanessa Camargo. Para, sou amistíssima de Camila, amiga confidente. Ela é fofa, eu vi muito bem falar dela.